Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos, eu te mostro o caminho para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso, Físio, não veja esse vídeo sozinha. Aqui abaixo tem um botãozinho escrito compartilhar. Clica ali embaixo, já manda esse vídeo para uma colega Físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algo que é muito importante. A gente vai falar sobre respiração e assoalho pélvico. Será que eles sempre devem andar juntos? Então, será que eu sempre tenho que pedir para a minha paciente contrair junto com a respiração? Ou não? Então, a gente vai ver nesse vídeo de hoje o que as evidências falam para a gente. Então, já pega papel, caneta, já pega uma aguinha para estar aqui comigo bem concentrada para a gente falar sobre esse assunto, para que você esteja muito preparada para os seus atendimentos no seu consultório. Então, o que você vai aprender nesse vídeo de hoje? A gente vai conversar sobre esse assunto que é tão fundamental na nossa área. A gente vai entender passo a passo sobre o que fazer, né? Se a gente tem que contrair sempre com respiração, se a gente não vai contrair com respiração, né? O que as evidências atuais vão nos falar. Principalmente, a gente vai conversar sobre esse artigo aqui. Deixa eu só aumentar aqui para você ver o título dele. Então, a gente vai conversar sobre esse estudo, que é um estudo da Caribou, um estudo muito importante de 2023. Que ele pergunta, né? Ele traz essa pergunta. Será que respirar vai melhorar a contração de assoalho pélvico? Uma revisão sistemática. Então, a gente vai conversar sobre ele aqui nesse vídeo de hoje para que você saiba exatamente o que as evidências trazem, né? Sobre esse assunto. Para que a gente possa atender com muita segurança a nossa paciente. E o tema desse vídeo de hoje é respiração e assoalho pélvico. E quando a gente pensa em assoalho pélvico, o que a gente tem hoje de mais evidência na literatura é que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, ele tem evidência, ele tem recomendação de nível 1A para tratar incontinência urinária de esforço inícita e para o lapso dos órgãos pélvicos, né? Principalmente em mulheres. A gente tem muita evidência sobre esse assunto. E também existe consenso internacional de que o T-MAP, ele deve ser o tratamento de primeira linha para essas condições. Então, tratamento de primeira linha para incontinência urinária de esforço mista e para o lapso dos órgãos pélvicos. E devido a sua localização anatômica, né? Quando a gente fala de assoalho pélvico, a localização na parte inferior dessa região pélvica, né? Da parte abdominal, a gente tem ali, né? Como se fosse um reservatório inferior desse abdômen que está diretamente ligado, né? A sustentação dos órgãos pélvicos ao fechamento dos esfínteres. Então, o esfínter uretral, vaginal, o reto e também o fechamento ali, né? Essa ativação dos músculos do assoalho pélvico, tecido conjuntivo, fornecendo esse suporte estrutural para garantir ali esse fornecimento de suporte para resistir à gravidade, ao aumento de pressão intra-abdominal e também a reação das forças, né? De reação ali da minha pisada ao solo. Então, tudo isso é feito pela musculatura de assoalho pélvico. Então, a gente tem suporte estrutural, a gente tem fechamento dos esfínteres e essa musculatura, ela fica ali fechando essa região inferior. Então, toda vez que a paciente, né? Fica em pé, toda vez que aumenta a pressão intra-abdominal, que tem essa reação do solo, né? Das forças gravitacionais, a gente tem ali o movimento descendente, né? Só que ele não pode ser excessivo. Quando essa musculatura está com uma funcionalidade adequada, não é para ter esse movimento descendente excessivo e abertura do hiato dos elevadores. No entanto, quando essa musculatura não está em sua total funcionalidade, existe, sim, o movimento descendente excessivo e uma abertura do hiato urogenital, do hiato dos elevadores, que pode, a longo prazo, provocar aí o surgimento de uma disfunção pélvica, principalmente a incontinência urinária e o prolapso dos órgãos pélvicos. E hoje a gente sabe que o T-MAP regular e supervisionado, ele vai aumentar a força e resistência dessa musculatura, isso já é comprovado. Vai elevar o colo da bexiga e a ampola retal, então garantindo também ali o suporte tanto para a bexiga, a uretra, e também para a região retal. Vai estreitar a área do hiato dos elevadores, então isso previne aí a longo prazo um prolapto, vai encurtar essa musculatura de assoalho pélvico e aumentar a secção da área transversa dessa musculatura. Então, garantindo com isso um efeito direto, um efeito bem direto no que causa a incontinência urinária, principalmente a distresse e também o prolapso dos órgãos pélvicos. E devido a essa localização, né, na parte inferior desse reservatório abdominal, como a gente fala, tem sido sugerido que a musculatura de assoalho pélvico funcione em orquestra, então como se funcionasse junto com os músculos abdominais, torácico, diafragma. Então, a gente ainda tem muito o que estudar sobre isso, mas o que se tem na literatura, né, o que se fala muito é essa relação, né, essa relação da parte superior, esse diafragma, a parte inferior, esse sualho pélvico e toda a minha musculatura abdominal à frente. Então, com base nisso, alguns autores, eles sugerem que estratégias, né, não ideais de postura, de movimento, de respiração, vão criar falhas na transferência de carga, então, por exemplo, né, uma postura inadequada, um movimento inadequado, uma respiração inadequada, pode provocar falha na transferência de cargas em cima desses órgãos pélvicos, o que pode, né, a longo prazo, provocar uma deficiência de suporte dessa região e, com isso, levar à incontinência. Da mesma forma, alguns autores também trazem, né, que o assoalho pélvico é importante para a função respiratória e prender a respiração, então, trazer ali um padrão inspiratório durante o esforço vai estressar a musculatura de assoalho pélvico e causar uma disfunção do assoalho pélvico. Outro ponto que a literatura traz é que um padrão motor respiratório durante exercícios corporais, exercícios planuantes, é provável que esses esforços, né, protejam e até mesmo treinem a musculatura de assoalho pélvico pouco contraída com os músculos abdominais. Então, o que se fala, né, é que se a paciente expirar, vai ativar consequentemente musculatura abdominal e assoalho pélvico. Isso eu estou trazendo o que a literatura aponta. Depois a gente vai discutir todos esses pontinhos aqui. Além disso, se levanta também uma hipótese de que a função de assoalho pélvico, ela possa ser melhorada, né, quanto realizada junto de um exercício diafragmático, né, e o que se fala é que existe essa conexão facial entre o diafragma e o assoalho pélvico e que por essa ação em conjunto a incontinência urinária poderia ser reduzida. Até vários pontos desses são levantados também com relação à teoria do LPF, né, então hoje se discute muito essa questão da função do LPF, né, sobre os objetivos desse LPF e também o que esse LPF vai trazer para o assoalho pélvico, para as disfunções pélvicas. Até essa revisão, né, ela aponta que duas outras revisões sistemáticas de evidências para exercícios alternativos ao T-MAP para tratar incontinência não encontraram nenhum ensaio clínico randomizado que apoiasse a visão de que exercícios respiratórios deveriam ser recomendados em vez ou em combinação com o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Então, a gente não tem nada na literatura comprovando isso ainda, né, então vamos lá. Então, o objetivo desta revisão que eu trouxe aqui para discutir hoje é investigar se há evidências de que uma respiração profunda com uma intervenção isolada ou em adição à contração dos músculos do assoalho pélvico, né, possa ser melhor aí no tratamento da incontinência urinária e do prolapso dos órgãos pélvicos. E além dos ensaios clínicos randomizados que eles avaliaram nessa revisão sistemática, eles também buscaram resultados de estudos experimentais de curto prazo sobre um possível feito imediato da inspiração e expiração na resposta e função dos músculos do assoalho pélvico. Então, é uma revisão bem interessante, uma revisão que traz bastante implicação para a nossa prática clínica, porque, querendo ou não, a gente usa muito, né, técnica respiratória em conjunto com o T-MAP. Então, essa revisão ela trouxe para a gente algumas questões que impactam diretamente no nosso trabalho. Eu quero, a partir de agora, mostrar quais foram os resultados e também o que a gente pode aplicar, né, no nosso consultório com base nesse estudo aqui de 2023. Então, primeiro, o que eles encontraram nessa revisão? Essa revisão aqui, eles foram buscar, né, nas bases de dados e eles encontraram aqui 16 estudos que entraram nessa revisão. Desses 16 estudos, eles ainda tiveram, né, uma dificuldade bem importante, uma limitação bem importante para encontrar informações sobre a relação entre a respiração e o assoalho pélvico, né, principalmente em estudos experimentais de curto prazo e também ensaios clínicos randomizados para apoiar as teorias de que a respiração poderia afetar positivamente a função da musculatura de assoalho pélvico ou disfunções de assoalho pélvico. Poderia reduzir, né, essas disfunções. Esses estudos, eles incluíram uma infinidade de medidas de resultado, programas de exercício, técnicas respiratórias e, portanto, dificultam com isso a análise desse estudo, né, então isso também dificulta para trazer para a gente, não, ó, isso aqui pode ser usado, isso aqui não pode ser usado, porque cada pessoa, cada estudo utilizou de uma forma. Em geral, os estudos experimentais de curto prazo demonstraram que a musculatura de assoalho pélvico ela pode ser ativada e movida cranialmente durante a expiração. Então, aqui, ok, né, então durante a expiração é o momento que a gente treina, né, o momento que a paciente vai fazer a ativação da musculatura de assoalho pélvico junto com a respiração. No entanto, olha só, a ativação durante a expiração ela é significativamente ela é significativamente menor. Olha só, ela é menor do que quando eu só solicito uma contração voluntária máxima. Então, isso aqui traz um impacto bem importante para a nossa rotina clínica, porque a gente acha, né, que a respiração vai facilitar a ativação. Sim, ela vai facilitar, por quê? Porque a paciente, ela cria mais consciência. Mas, pensando em ganhar força, resistência, é importante que a gente trabalhe também a função isolada, porque como esse estudo trouxe, a ativação ela é maior do assoalho pélvico durante uma contração voluntária máxima sem respiração, sem usar a expiração para ativar essa musculatura. Esses ensaios clínicos, eles mostraram que treinar o assoalho pélvico é significativamente mais eficaz para melhorar as variáveis da musculatura de assoalho pélvico, das disfunções, do que exercícios respiratórios. Então, a questão de NPF, de outras técnicas respiratórias tratarem incontinência, esse estudo já traz que isso não é correto, né, que isso não é, não tem significância estatística. Por quê? Hoje a gente sabe que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico é padrão ouro, e o que esse estudo está mostrando para a gente é que a contração ela traz esse benefício, né, e não só a respiração, só a respiração não vai ativar de forma ali indireta a musculatura de assoalho pélvico. E eles também trazem que adicionar o exercício respiratório junto com a contração de assoalho pélvico não tem um efeito adicional ao treinamento da musculatura, né, então assim, quando que a gente vai usar a respiração junto com o treinamento da musculatura de assoalho pélvico? Principalmente quando a gente quer trabalhar outras questões em conjunto, por exemplo, ativação de abdômen, né, numa gestante, numa puérpera, o trabalho respiratório para trazer um relaxamento adequado, uma consciência corporal, tudo isso pode ser usado. No entanto, pensando em T-MAP, em treinar para ganhar força, resistência, trabalhar coordenação, a gente deveria trabalhar só com a contração voluntária máxima, tá? Esse estudo ele traz, ele aponta isso aqui de uma forma bem impactante. A justificativa para sugerir que os exercícios respiratórios em programas de treinamento que existe essa crença, né, que existe o efeito da conexão facial entre o diafragma respiratório, o assoalho pélvico, né, e eles trazem que isso ainda, por isso que eles apontaram, essa crença, porque ainda precisa ser muito fundamentado, né, com estudos de anatomia, com cadáveres, com imagem, para que a gente saiba exatamente, né, quais são essas ligações, né, ligações miofaciais, com diafragma respiratório, com transverso, com músculos intercostais, com músculos abdominais, oblicos, né, toda essa musculatura para que a gente tenha segurança de dizer, não, tem essa ligação de face e por isso a gente vai ativar toda a galera em conjunto, né, então, essa sugestão de mais estudos é importantíssima porque a gente precisa estar sempre, né, trazendo novidade e se eles, se existe mesmo essa conexão facial com a musculatura de assoalho pélvico, né, estudos biomecânicos, estudos anatômicos sobre como a respiração pode contribuir para fazer essa melhor contração, eles são necessários, né, então, são necessários estudos de ensaio clínico randomizado, né, para analisar se essa respiração sem assoalho pélvico, com assoalho pélvico, né, trabalhando ali, usando a mesma dosagem para cada braço desse estudo, seria muito interessante, porque daí a gente analisaria se há com respiração, sem respiração, o que que teve de diferença ali, né, entre esses grupos para analisar corretamente esses dados. E essa revisão, ela indica que a incorporação de exercícios respiratórios na prática clínica, além, ou em vez do T-MAP, eles estão escassos, né, os estudos são escassos ou inexistentes, tanto com base em estudos experimentais de curto prazo, quanto também ensaios clínicos. Então, nem revisões da Cochrane, nem diretrizes da ICS, que é a Associação Internacional de Continência, Nem a Nice recomendam a respiração como um exercício a ser incluído em um programa de T-MAP. Isso, a gente tem que ter bem claro no nosso consultório. Por quê? Porque isso é trabalhar baseado em evidência. Eu também junto respiração com a sua alipélvica? Sempre? Não. Como eu falei, quando eu vou trabalhar outros pontos, a gente vai trabalhar em conjunto. Mas daí eu estou fazendo um trabalho global. Se a minha paciente, a queixa principal dela é incontinência urinária, eu não posso achar que um exercício respiratório ele vai trazer benefícios maiores do que treinar a musculatura de assoalho pélvico. A gente precisa treinar assoalho pélvico porque, senão, a gente não está fazendo um tratamento adequado, um tratamento baseado em evidências científicas. Então, resumindo, o que essa revisão sistemática trouxe para a gente. Que não existe na literatura apontando que somente o exercício respiratório ele cura incontinência, ele melhora a contração e ele também aponta que não existe benefício para incluir o exercício respiratório junto com assoalho pélvico. E até eles trouxeram que a contração voluntária máxima é maior quando a contração é isolada, sem a respiração. Então, Físio, agora você vai ter essa dúvida, né? Então, eu não uso? Então, Físio, o que a gente pode adotar no nosso consultório, né? Quando a tua paciente tem muita dificuldade, né, em deixar a musculatura de assoalho pélvico isolada, a gente tenta trabalhar bem com a respiração porque ela vai estar ativando aquele abdômen. Então, trabalhar a respiração para que ela não faça uma apneia vai ser muito importante. Mas, depois, a gente tem que trabalhar muito essa contração de forma isolada para que ela tenha esses benefícios dessa contração isolada, para que ela tenha cada vez mais essa ativação dessa musculatura, né, para que ela ganhe força, resistência. E outro ponto, trabalhar só a respiração não vai trazer benefícios, né, não vai coativar ali a musculatura de assoalho pélvico como esse estudo trouxe para a gente. Então, é importante a gente também trazer isso, né, a paciente está fazendo só um exercício respiratório e acha que isso vai tratar incontinência. Não, não vai tratar incontinência. A gente precisa de treinamento da musculatura de assoalho pélvico para que esse treinamento possa trazer aumento de força, aumento de área de secção transversa do músculo, melhora do fechamento uretral, retal, melhora ali do fechamento do hiato. Tudo isso é feito através da contração de assoalho pélvico. Então, respondendo aqui a dúvida, né, será que é sempre importante trabalhar em conjunto respiração e assoalho pélvico? Não. A gente não vai trabalhar sempre em conjunto. E até no treinamento, quando eu faço no meu consultório, eu sempre começo pela contração de assoalho pélvico, trabalho bem essa contração, trago bastante consciência, depois a gente pode trazer, né, incluir a técnica respiratória, mas pensando em outras questões, e não só no treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Se a gente pensar só no treinamento, a gente traria só a contração. Então, é muito importante. Outro ponto, né, muitos pacientes, quando a gente tenta instituir a respiração, ela acaba trazendo a apneia. Então, tem pacientes que vão ter mais facilidade quando fazem a contração só de assoalho pélvico do que quando trabalham em conjunto com a respiração. Então, é importante que a gente também tenha vivência dessas diferenças no nosso consultório, né, isso a gente só tem praticando, isso a gente só tem discutindo os casos com as colegas, né, em comunidades de estudo, porque é isso que vai fazer essa vivência clínica, né, ter esse padrão, ah, isso acontece, isso não acontece, porque várias coisas fogem do padrão normal, a gente precisa estar preparada para isso, né, e esse estudo, ele trouxe isso brilhantemente, é um estudo muito bom, um estudo de 2023, então, um estudo que é super recente, né, e esse estudo aqui, você pode ter acesso a ele, deixando o seu e-mail aqui abaixo, deixando o seu e-mail, a gente vai te mandar ele em PDF, via e-mail, para que você possa ler na íntegra e verificar todos os pontos desse estudo, porque é sempre importante a gente ler o artigo também completo, né, aqui eu estou te trazendo alguns pontos que são muito importantes, mas é fundamental que você sempre tente ler as evidências de forma completa, para que você também tenha essa vivência, para que você também tenha essa rotina de estudos em casa. E falando em rotina de estudos, eu também, físio, eu quero te convidar para a semana gesta físio. O que é a semana gesta físio? A semana gesta físio é o maior evento online e gratuito que vai acontecer dos dias 29 de julho a 4 de agosto. Nesse evento, eu vou te mostrar o caminho para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. É um evento para fisioterapeutas. se você é estudante nas últimas fases, você também pode participar, mas é um evento para fisioterapeutas, fisioterapeutas recém-formadas, fisioterapeutas que querem se atualizar, fisioterapeutas que já atendem, mas querem ter essa atualização, fisioterapeutas que não atendem ainda e querem começar a atender, e fisioterapeutas que estão em outra área, mas querem migrar para a área da saúde da mulher, da fisioterapia pélvica. E o que vai acontecer nesse evento? Na primeira aula, eu quero te trazer estratégias práticas para transformar a sua carreira dentro da fisioterapia pélvica. Então, a aula 1 já é de estratégias práticas para você já colocar em prática sem que acabar essa aulinha aqui. Na aula 2, a gente vai revolucionar o atendimento gestacional com técnicas simples e eficazes para o atendimento desde o primeiro trimestre. E nesse atendimento aqui, eu quero te mostrar que você não precisa de equipamentos, porque você já tem uma ferramenta fantástica que é a tua mão. Então, Físio, nesse dia aqui, eu quero te trazer várias estratégias, várias técnicas simples para você também já conseguir aplicar. E na aula 3, a gente vai falar de pós-parto seguro. Então, técnicas poderosas para um atendimento de excelência. Então, a gente vai falar sobre gestação, sobre pós-parto, tudo que você precisa saber para atender com segurança a tua paciente. E Físio, para você garantir a sua vaga, olha só, bem importante, é só você clicar, aqui abaixo tem um link. Esse link é o link para você se inscrever gratuitamente nesse super evento. Então, clica ali, você vai ser direcionada para outra página. lá nessa página, você vai botar o seu e-mail, vai fazer o seu cadastro bem bonitinho, mas a sua inscrição não terminou ainda. Você tem que entrar no grupo do WhatsApp, porque nesse grupo, eu tenho certeza que você vai receber todas as informações para estar comigo nesse evento. A gente vai te mandar e-mail também, só que geralmente o e-mail, as Físios não abrem, então pode ser que você perca essas super aulas porque você não acessou o seu e-mail. Então, importantíssimo, entra no grupo do WhatsApp para receber todas as informações para estar comigo nesse super evento. Então, dos dias 29 de julho a 4 de agosto, você tem um encontro marcado comigo na semana Gesta Físio, esse super evento online e gratuito para fisioterapeutas. E você, Físio, que chegou até o final desse vídeo aqui, não deixe de curtir ele, é só clicar aqui embaixo, bem facinho, só clica aqui, porque assim eu sei que você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo te ajudou na tua prática clínica e que ele vai fazer total diferença nos teus atendimentos. Outra coisa, tem um botãozinho escrito aqui abaixo e inscreva-se. Clica ali, porque assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos que entram aqui no canal, para assim você conseguir estudar, conseguir aprimorar o teu conhecimento quando o assunto é gestação e quando o assunto é pós-parto. E agora, Físio, bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Meu nome é Aline Langa, eu sou da cidade de Jaraguá do Sul, aqui de Santa Catarina, e eu conheci a Prof. Géssica na faculdade, na verdade, na pós-graduação, onde ela foi minha professora, e as aulas dela são maravilhosas, inclusive, mas não era uma aula sobre gestante, e na pós-graduação a gente não teve uma base muito grande sobre gestação, e eu fiquei sabendo do curso através das minhas colegas de profissão e depois com a própria Jéssica, eu era muito insegura na hora de atender gestante justamente pelo fato de a gente não ter uma boa base, eu não sabia nem por onde começar, na verdade, como atender gestante, o que fazer em cada trimestre gestacional, o que fazer com uma coélper, como começar a avaliar, sabe? Eu era bem crua, assim, na verdade. O que fazer em cada trimestre? Eu sabia que, né, cada trimestre, né, tem o seu objetivo, mas eu não sabia por onde começar, o que fazer, eu sabia, por exemplo, da massagem perineal, mas não sabia como fazer uma massagem perineal, quando aplicar uma massagem perineal, quando treinar um expulsivo, e por que treinar um expulsivo, sabe? Toda essa questão ali eu não sabia. Agora eu tô muito mais segura, eu sei o que fazer com cada gestante em cada trimestre gestacional, e o porquê, eu sei todas as alterações que acontecem, né, no corpo dessa mulher, em cada fase, em cada trimestre, sei como treinar um expulsivo agora, como fazer uma massagem perineal, então, assim, me sinto muito mais segura, é um curso maravilhoso, assim, completamente, extremamente completo, é uma outra linha agora, depois da jornada. Meu nome é Dayara, eu sou de Chapecó, e eu conheci a prof. Jéssica através da pós-graduação da Inspirar. Ela foi prof. minha de avaliação e também de disfunções femininas. Eu decidi comprar o curso da prof. Jéssica porque eu ia começar a atender gestantes, e eu não estava bem segura com a formação que eu tinha recebido, né, eu sentia que precisava de algo a mais, sentia que precisava de um conhecimento a mais, porque é uma área mais delicada, né, é uma... as gestantes são mais sensíveis, né, tem tantos detalhes que a gente tem que ter, e eu achei que a prof. Jéssica ia ser uma boa... uma boa instrutora, né, pra eu começar a ter segurança de atender as gestantes. Depois que eu adquiri o curso da prof. Jéssica de gestação, eu me senti mais segura em atender as gestantes, né, eu comecei a ter mais clareza de como trabalhar com elas, em qual período eu inseria tais tratamentos, né, e ajudou mesmo, assim, nossa, eu dou total crédito, de tudo que eu tô fazendo, assim, na casa gestante agora.